Beleza pessoal, aqui é Bambam do canal Na Estrada com Bambam, bem-vindos, olha aí Olha aí o engarrafamento aí, faz horas que tá assim já, agora são sete e meia da manhã, tá? Fila dos dois lados, um tranqueirão brabo, não passa nada mais, nem automóvel, tava passando automóvel Parece que tem um acidente entre dois caminhões ali Pessoal, tão falando no peixinho, vamos ver se dá pra escutar alguma coisa agora Até agorinha tava falando, agora pararam Ah, eu vou te contar uma coisa, olha o bergamota que eu comprei ontem ali, aproveitando fazer um cafezinho, tá? Um cafezinho bem bacana, olha aí Quem vai? Hã? Vou aproveitar a oportunidade, vou ter que parar pra tomar café depois, já vou matar a charada, se o troço não andar, se a fila não andar Olha a água tá perdendo, ó, na toda Desliga primeiro o gás aqui, né, pra sair o gás todo da mangueira Pra terminar, ele queima ali, não fica vazando o gás Pra ele tá tomar um cafezinho E se o troço não andar, eu vou botar o corpinho pra dormir Vou deitar um pouquinho Acordei, não foi muito cedo, quatro e meia da manhã Mas, igual, né, dá pra carregar um pouco as energias E aí, se o caso a fila andar, os caras passam buzinando, o cara já acorda, bate chave e larga Queria ver se chegava até três horas da tarde no cliente, mas eu acho que agora vai enrolar as coisas Tá, galera? Agora eu vou tomar aquele café especial E seguimos, buscando leguas e leguas de estrada no horizonte sem fim Juntamente com o holandês voador É, pessoal, tem mais gente fazendo café Vê se dá pra ver Olha lá, ó Lá tem um rapaz fazendo café Bah, essa hora da manhã Isso aí é pra derrubar o cara, né? Ai, ai, ai Eu não tô falando nada do BX agora, né? Daqui a pouco era um monte de conversa Ó, o outro rapaz ali, tá aí da riladeira deitada também, ó Preparando uma boia Café da manhã Bem bagual Tá, pô, Varel? Aí, lavei a louça Escovei os dentes Agora é só descansar o corpinho Não tem o que fazer, né? Vocês conseguem escutar aí? Eu tô falando no rádio Trocando uma ideia Falando do que aconteceu Parece que os caminhões incendiaram lá, né? Vê se dá pra enxergar a fumaceira daqui Vê se dá pra enxergar a fumaça É depois da curva Lá de cima dava pra enxergar É, não dá pra ver que a curva ali embaixo é pra direita, né? Aí, não se enxerga É, pessoal Duas e dez da tarde Deu sete horas mais ou menos tranquila aí Sete horas Não é mole, né? Vocês olhem aí a fila que tá Eu fiz um café aquela hora Bem bagual Dormi Li o manual Pra dar mais uma interagida com o holandês voador Comi um lanche Olha É triste, né? O acontecimento daquele ali Mas Era um caminhão carregado de papel Embalagem Então Quanto mais mexia Mais o fogo pegava Ele dava oxigênio Aí até chegaram os caminhões ali com água e tal Mas o bombeiro Isso eram os caminhões pipa, assim, né? Que eu digo Extra, assim Da prefeitura, pelo que eu entendi Deu essa tranqueira toda aí É dolorido, pessoal Mas Não tem o que fazer, né? Cada vez tomar mais cuidado O máximo possível aí Que no final das contas Tudo vai dar certo Pensamento positivo Então tá, galera Por enquanto era isso É, né, pessoal? Que tristeza aquilo lá, né? É A nossa viagem atrasou, mas O que falar Perante o tamanho da tragédia, né? A perda de uma vida humana, né? Então Nos resta Lamentar, né? Lamentar e seguir o baile A gente não conhecia A gente não conhecia a pessoa A gente não conhecia a pessoa, mas A vida humana Não tem preço Então Isso é um dos motivos que a gente reza, né? Que a gente entrega as coisas na mão de Deus Pra Que ele cuide de nós E nos dê a vida longa O mais longa possível Vamos fazer Entregar nosso coração Nossos pensamentos Para que ele possa nos guiar E nos conduzir Pelo caminho da paz Tá bom, galera? É Então Essa hora, de repente Era até pra tá vazio lá, né? Podia tá vazio Mas Vamos seguir mais um pouquinho Mais umas Duas horinhas e meia Nós estamos lá no cliente E vai dar tudo certo Tá beleza? Não se esqueçam Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Na Estrada com Bambam E eu, juntamente com O holandês voador Sigo buscando Léguas e léguas de estrada Num horizonte sem fim